A Defesa Civil também apresentou as projeções para o próximo ano na audiência desta quarta. Entre os principais projetos da Coordenadoria está a realização de um concurso público. O Coordenador da Defesa Civil, Coronel Valdir Pires, apresentou na audiência da Lei de Diretrizes Orçamentárias a previsão para o próximo ano. Em 2018, a verba é de R$ 6,8 milhões. Em 2019, haverá um sutil aumento de R$ 300 mil. A verba, segundo o Coronel, é insuficiente, já que 80% desse valor, cerca de R$ 5 milhões, está comprometido com a folha de pagamento. Entre os projetos está a realização de um concurso público para a contratação de 36 agentes de defesa civil, três assistentes sociais, dois geólogos e um engenheiro. Outro investimento essencial é a aquisição de um drone, para monitorar as áreas de risco sem expor os profissionais. O Coordenador falou sobre os próximos desafios e metas. A Defesa Civil, bom dia a todos, tem uma perspectiva de fazer algumas reformas no prédio, nos dois prédios da Defesa Civil. Renovar o imobiliário que está em petição de miséria, viaturas caindo aos pedaços, nós temos a pretensão de aquisição de algumas viaturas. E aquelas locações sociais, que é uma coisa anual, uma despesa praticamente fixa. A gente tem trabalhado para diminuir esse custo, mas não depende da gente. E outros custos, com manutenção de viatura, manutenção, aquisição de computadores, a melhora no nosso sistema de comunicação. Então, essas são as nossas metas para o ano que vem. Legenda Adriana Zanotto